Querida geração Y, não, geração milênio, não, cringe, exclamação, exclamação, aqui quem fala é ela, a geração Z, adivinha, notamos que vocês tem uma percepção errada sobre nós, estamos aqui para esclarecer, estão passados? Third, que ideia é absurda de falar que nós não pagamos os boletos, nós simplesmente rasgamos os boletos, até porque colamos o código de barras no aplicativo digital, second, nós até gostamos de café, mas vocês experimentaram os chocolatados em geral? Interrogação, 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 third, que ideia é maluca de falar que não usamos imunes, Nós usamos sim, mas não para expressar os sentimentos Falando de Harry Potter, forte Parem de biscoitar no aplicativo vizinho, dançando é o te amo Não sabemos o que significa, vírgula, mas, vírgula, parem com isso, tá muito cringe Descomoção, descomoção, descomoção Fifth, o cabelo repartido para o lado, tá no grau, mano, mas não certinho como vocês fazem E por último, até usamos calça skin Mas vocês já experimentaram a calça joga? Então, bota o pó do café na plantinha filhinha de vocês Experimentem tomar todos os dias Todinho Nescau Italaquim Serve até mesmo o Pira Kids Beijinhos amorosos Até já Atenciosamente Ela A geração Z Meia internet E Tchau E E E E